Música Nesta quarta-feira o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um coletivo visando o jogo de amanhã à noite no Mineirão contra a Chapecoense pela Copa do Brasil Após o treinamento os jogadores iniciaram o regime de concentração Os ingressos para a primeira partida contra o América válido pelas quartas de final do Campeonato Mineiro já estão à venda Confira no site oficial do clube onde comprar o seu Para mais informações acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter Eu sou o Guilherme Assunção e estas são as notícias do Atlético nesta quarta-feira 31 de março em um minuto